Meus irmãs, minhas irmãs, meus companheiros, minhas companheiras dos saberes, saberes ancestrais, dos saberes das comunidades, dos povos, nós hoje vamos tratar de um tema importantíssimo, inclusive nessa crise que nós estamos vivendo, é a terra e o território. Sem terra, sem território, a gente não tem poder. Poder de gerir nossas vidas, poder de construir nossas comunidades, poder de viver com alimentação garantida, com o bem-estar garantido, com tudo de bom garantido. Então, para isso é preciso ter a terra e o território. E no Brasil nós temos um grande problema que a terra e o território foi negada aos povos originários e os povos ancestrais que vêm da África, o povo preto, o povo negro. Então, nesse sentido, nós precisamos entender que a terra e o território é poder. E se não estiver a terra e não tiver o território, não tem poder. E poder que eu falo não é poder de mandar, não é poder... Mas é poder de viver, de construir comunidade e de ser feliz. Outra questão importante é a soberania alimentar, que a gente chamamos na terra dos povos, a existência, existir naquela localidade, naquela comunidade, para que a gente possa, construindo uma grande comunidade independente, uma comunidade cheia de riqueza, de valores fundamentais, a gente possa garantir a nossa existência naquela localidade. Outra questão importante é a semente crioula. Sem a semente crioula, sem a semente tradicional, sem ser modificada transgenicamente, a gente não pode garantir um bom alimento. Então, é necessário que a gente garanta as nossas sementes, a nossa semente orgânica, as nossas sementes originárias, as nossas sementes tradicionais, as sementes que vieram com nossos povos. E a gente gosta de dar homenagem também à questão do povo negro. Então, por isso, nós chamamos as sementes crioula. Então, nesse sentido, a gente precisa entender o papel da semente, o papel da terra e do território e o papel da existência, da soberania, da independência, de garantir uma riqueza que só a terra e o território é capaz de fazer. Então, nesse sentido, nós, dos saberes, da terra dos povos, estamos dizendo a todos e todas, é hora de reconstruir a nossa relação com a terra e com a natureza, junto com a agroecologia. Um abraço a todos.